Ó, o Ministério dos Transportes tá estudando o lançamento de parceria público-privada pra viabilizar linhas de trens regionais. Entre essas linhas está algo que a gente já falou aqui algumas vezes. Aquele negócio de moeda de troca de político. É o trem em pé vermelho. Aquela linha entre Maringá e Londrina. Essa linha estaria nesse pacote de sete linhas regionais aí que está em estudo pelo PAC. Esse trem aqui entre Maringá e Londrina já foi debatido em 2009. As universidades foram chamadas pra falar sobre o assunto. No entanto, o que a gente vê sempre no final é a fumaça. Ela desaparece, até a conversa e tudo. E aí volta e meia ela aparece. Mas dessa vez dá pra confiar, Rigon, porque é o governo do amor que tá fazendo? Não, eu tenho a impressão que dessa vez não dá pra garantir nada em relação à política e promessa de político. Mas desde que o Lula sumiu, ele prometeu incentivar a questão ferroviária. E isentar 5 mil também no imposto ou não? Tudo a seu tempo. Teve quatro anos e não fez nada. Então, ele já inaugurou, inclusive, trechos da Ferrovia Norte-Sul. Então, me parece que vontade ele tem. Agora, a questão é saber como vai ser feito. E eu me recordo aqui, eu tenho dever, obrigação de reconhecer, quem discutiu o trem de passageiros em Maringá a pedido da Ferroeste, na época do Requião, é uma pessoa que hoje é vereadora, é Ana Lúcia Rodrigues. Foi ela, com o Observatório Social de Maringá, que discutiu a questão do trem. Já existe um projeto, na época o governo do Estado deu dinheiro pra isso, através da Ferroeste. Já existe toda uma discussão, inclusive o projeto original. Mas será que ela continua apoiando isso? Porque ela mudou algumas ideias, né? É, na época dela, ela era mais dedicada a isso, né? Hoje, o negócio dela é fazer memes, dirigir de bairro também, né? Bem, de qualquer forma, o projeto original não era só Maringá-Londrina, começava em Paissandu e ia um pouquinho além de Londrina. Então, tem que ver, readequar o processo, o projeto, que é coisa antiga. É legal? É claro que seria ótimo um trem de passageiros. O que não pode é a gente continuar todo ano dando moral, precisa de ano eleitoral, perde ano eleitoral, pra políticos que usam. Por exemplo, quem engavetou esse projeto, que estava no governo federal, chama-se Michel Temer, que foi presidente de um ministro que era aqui de Maringá. Então, quando os políticos têm oportunidade, eles prometem. Quando eles têm a oportunidade de fazer, não fazem. Ô, Neto, eu vou usar o Rigon como exemplo e referência pra fazer a pergunta pra você. O Rigon, até semana passada, ele desacreditava no Tempoé Vermelho. Agora ele tá acreditando. A esperança, né? A esperança. Eu lembro daquela música, Sonhar Mais Um Sonho Impossível. Mas é uma possibilidade que pode vir a acontecer, né, Rigon? O senhor lembrou muito bem do ex-ministro Ricardo Basso, atual secretário de indústria e comércio. Graças ao recurso que ele buscou no Ministério dos Transportes pra construir corredores de ônibus, nós temos a infraestrutura embaixo, subterrânea, pronta. Pronta pra se ter um possível, entre aspas, metrô, né, pra essa linha Pé Vermelho passar em Malingá. Só você que acredita, você é velhinho de tal batete de Malingá. Essa infraestrutura tá pronta porque quem fez foi o prefeito Ulisses Maia. Então, se você, como jornalista, quiser conhecer, ali o acesso ali pela Avenida Douraça Canela descendo, tem escadas que descem até lá embaixo. Antes de você nascer, inclusive. Antes do senhor nascer. A gente só precisa abrir um quadradinho ali pro trem passar. Mas eu não quero falar sobre isso, não. Não, você tá ajudando a falar? Em vez da gente falar sobre... É que é meu momento de fala, meu direito, né? Eu gosto de assegurado, né? Eu vou ficar quieto, tá? Vou ficar quieto. Obrigado. Posso continuar? Obrigado. Eu permito. Mas eu não queria falar sobre isso, não, porque eu acho que, vamos ser bem sinceros, isso é um pouco desnecessário quando se trata de hospital da criança. O antigo governo ia fazer o custeio do hospital da criança e eu não vejo incentivo e vontade deste governo em fazer o custeio deste hospital tão importante para o Paraná. Então vamos parar de discutir trem e vamos falar de saúde, porque aqui bate no hospital da criança... Não, não tô falando da pauta, tá, pauta? Tô falando do colega. Bate-se no hospital da criança que precisa sair, mas nós estamos comemorando que em vez do governo mandar recursos pra custear o hospital da criança, vai fazer trem. Ninguém nem usa trem aqui, vamos combinar? Ninguém nem usa trem e outra coisa. Não usa porque não tem, né, Paulo? Porque não tem, garoto. Paulo, pode-se ter outra coisa. E o custo disso? Nós vamos colocar... É o custo baixo. Não vai ser de graça. Rigon, não vai ser de graça. É o custo baixo. Se até o pedágio arruma um jeito de encarecer, quem dirá o trem? Eu quero hospital do povo. O hospital da criança... Não, não, não. O hospital da criança começa aqui quando a funcionar. Mas é isso que nós temos que questionar. Ah, tá. A questão não requer. Pois é, né? Essa gestão tem a responsabilidade de começar a funcionar. Agora... Vai aqui, Rafael. Vai. Um minuto. Uma tensão é que esse trem possível, sei lá o que aqui, esse... Enfim, vai passar bem no túnel, né, velho? Dá uns 10 tipos de medo. Vai passar bem no túnel. No túnel, né? Então, assim... Tem de um buraco lá. É, exatamente. Então, assim, vai ter muito mais fluxo, né? Não sei se lá cabe mais do que uma... Então, mas essa discussão se amplia pra isso. Uma pra cada uma. Esse túnel está preparado pra pessoas, pra transporte de pessoas ali por ele? Pois é. É isso que... Ele não está preparado pra... Esse é o negócio. Vamos ter que refazer. Ele não está. Exato. Ele não está preparado. Inclusive, pauta o deputado de Carbaus. Ele não está preparado pra receber combustível. Não tem saída de emergência, né? Mas, ô Paulo, você viu o tamanho? Mas não tem saída de emergência. Pode ter tamanho, mas não tem saída de emergência. Eu acho que a ideia é boa. Obviamente, a ideia é boa. Inclusive, para os caríssimos, né? As passagens aéreas aí, a pessoa pode ir lá em Londrina de boa com o trem, né? Quem vai marinar em Londrina? De Londrina pra outros lugares. Caro aqui. Barato em Londrina. Caro aqui, barato em Londrina. Então, talvez seja uma alternativa realmente mais... Menos custosa, né? Vamos lá. Você pegar o trem lá.